Pois é, é muito simples, eu tirei uma licença de quatro meses para assuntos particulares e a licença, como o Paulinho da igreja, ele é o primeiro suplente, ele assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, ele teria que ser empossado, depois desistir porque é secretário e logo em seguida o segundo suplente assumiria, que foi Adalva Abreu. E hoje foi feito esse procedimento aqui na Câmara Municipal, o Paulinho, que é o popular Paulinho da igreja, que foi o primeiro suplente da nossa coligação e o Adalva Abreu logo em seguida foi empossada e será vereadora por quatro meses na Câmara Municipal no meu lugar. Ela vai passar os quatro meses, que é o tempo de vigor da sua licença, ou isso pode ser prorrogado por mais tempo, hein, Antônio Carlos? Você pretende retornar ainda para o Legislativo nessa legislatura? É uma casa que eu aprendi a gostar, é uma casa legislativa que eu estou há quatro, há sete anos, gosto muito, mas tinha que tirar essa licença por conta de assuntos particulares meu mesmo, até de saúde, e a gente dá uma oportunidade também, uma pessoa que batalhou junto com a gente numa coligação na campanha de dois mil e dezesseis e que vem para somar nesse grupo aqui, que a gente tem, que é o grupo hoje do nosso querido deputado federal Júnior Mano. A Adalva Abreu já participa da próxima, da primeira sessão ordinária do ano, o vereador? Já, a partir do dia vinte e dois, agora de janeiro, a Adalva Abreu já é, já participa da sessão, exatamente. Agora, Antônio Carlos, me diga uma coisa, você sabe tão bem como eu, que há um certo descontentamento da parte dos suplentes, e o principal motivo do descontentamento de suplentes com os vereadores titulares, que é o seu caso, seria o fato de não se licenciarem, não darem a eles a oportunidade de assumir o mandato e passar quatro meses, ou quem sabe até mais tempo. Eu não estou, evidentemente, desconfiando do motivo, da razão da sua licença, que é para tratamento de saúde. Mas, no fundo, no fundo, essa tua licença também não teria esse motivo de acomodar o suplente, enfim, fazer aquela política da boa vizinhança? Não, Luiz Augusto, eu não dou pensamento nem esse. Eu acho que quando você faz uma coligação, quando você faz uma frente partidária, que você é eleito e tem algum suplente, eu acho que deveria, a gente deveria fazer, acho que é anual, cada vereador dar uma oportunidade ao suplente, porque ele te ajudou até a se eleger, entendeu? Eu acho que é normal fazer isso, quando existe uma conversa, quando existe um acerto entre vereador eleito e o próprio suplente. Nessa coligação que foi feita, a gente chegou a conversar, mas nunca pensamos, porque existiam dois suplentes, o Paulinho e a Dalva, mas existiam dois lados que eu digo, a oposição e a situação. A Dalvinha é professora, também ninguém nunca procurou a conversa a respeito disso aí também, mas teve coligações que teve isso, entendeu? Acesse e assumiram, como o próprio Jorge está assumindo hoje o lugar do Paulinho, como a Rejane tirou o Jorge Mesquita, entendeu? Mas a gente fica feliz em poder fazer isso, pra poder assumir um colega que fez uma campanha juntamente com a gente, que a gente nos ajudou até a se eleger, entendeu? Isso é uma maneira da gente compensar. E unir também um grupo político, entendeu? Sim. O vereador Antônio Carlos sai da cena política durante esse período de licença ou não? O Antônio Carlos, o vereador Antônio Carlos, ele é um político nato. Ele gosta de fazer a política. Ele é aquele vereador que está o dia a dia fazendo a política dele. Ele não sai da política, ele gosta da política. está ali para atender seu eleitor, está ali para atender a população. Muito pelo contrário, ele vai trabalhar cada vez mais, tá certo? E ele tem a vontade de ajudar, ele gosta de trabalhar na política e não jamais vai abandonar a política esses quatro meses. Muito pelo contrário, vamos trabalhar cada vez mais junto com o nosso grupo, pra que a gente se fortaleça cada dia mais. Beleza, conversamos aqui com o vereador licenciado Antônio Carlos. Está no PV ainda, Antônio Carlos? Está no PV, mas agora em março vai ter mudança e a gente está conversando com o nosso deputado federal, Júnior Mano, que é para ver qual é o rumo que o vereador Antônio Carlos vai tomar, qual é o partido. Nós decidimos ainda, mas com certeza vai ter uma mudança. Obrigado aí pela participação e as informações. Bom período de licença aí, tá, vereador? Obrigado. Tá certo, muito obrigado e um abraço a todos que fazem a Seara. Abraço, boa tarde. Tá aí então o vereador Antônio Carlos do PV, tirou uma licença de quatro meses para tratamento de saúde, não vai deixar de fazer política nesse período e em seu lugar assume a suplente Dalva Abril, que já irá participar da bancada no dia 22, quando o legislativo nova-rucense retornar aos trabalhos legislativos para esse ano de 2020.